Música 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 Esta região no centro-norte do estado já foi uma antiga área de garimpo de diamantes O nome vem do Córrego Santa Rosa um dos afluentes do rio Aquidauana que é uma divisa natural de Corguinho com outros quatro municípios de Mato Grosso do Sul Em 2.900 quilômetros quadrados de território que compreendem a cidade, distritos e comunidades da zona rural vivem cerca de 6 mil habitantes A principal atividade econômica é a pecuária Já é uma cultura que você tem a propriedade limpa, desmata, joga o boi lá dentro deixa engordar, vende tem a questão de cria, recria e a bacia leiteira que tínhamos um potencial muito bom hoje já enfraqueceu um pouquinho por conta de descrédito total de algumas questões que aconteceram mas é basicamente voltado a essa questão As pastagens ocupam cerca de 65% do município por causa da ação do homem e da expansão das áreas de criação de gado restaram apenas fragmentos de cerrado e matas nativas A vegetação preservada é o refúgio e o abrigo de uma enorme variedade de espécies como aves, mamíferos e répteis Além da vida selvagem, o relevo e a abundância de água ainda proporcionam a contemplação de outras maravilhas da natureza São pelo menos 10 cachoeiras de 5 a 30 metros de altura Um potencial ainda inexplorado afirma o secretário de desenvolvimento econômico do turismo e do meio ambiente Segundo ele, 90% do que seriam atrativos turísticos do município estão em propriedades particulares Para nós iniciarmos uma exploração desse potencial turístico aqui nós temos que fazer um trabalho de conscientização junto aos proprietários Então é a partir do trabalho do poder público na criação de planos e projetos que possamos a partir daí levar isso a esses proprietários E a partir daí iniciarmos uma divulgação do que nós temos Cachoeiras maravilhosas que nós temos não tão altas, mas ótimas, lindas cachoeiras Fora montanhas, nós temos montanhas aí numa divisa como o Pantanal por exemplo, estamos a 600 metros de altura do Pantanal Temos um mirante assim fantástico Então seria ponto importantíssimo que isso possa divulgar tendo em vista que nós temos turistas para todos os segmentos Apesar de ainda não ser reconhecido como um polo turístico do estado Corguinho tem atraído muitos visitantes São cientistas, alunos de universidades e até organizações não governamentais internacionais que vêm para cá para estudar a biodiversidade da região e desenvolver projetos de conservação do meio ambiente Uma estrada estadual ainda sem asfalto é o caminho das expedições que chegam até o distrito de Itaboco que fica a 50 quilômetros da cidade Um pequeno vilarejo cercado de serras áreas de preservação e fazendas de criação de gado O nosso destino, assim como a maioria dos pesquisadores é o Instituto Ambiental Quinta do Sol Uma chacra de 12 hectares que se tornou base científica Um local que recebe e hospeda gente de todo o país e até estrangeiros Aqui a gente fez um lugar que é especial para eles Coisa que eles não tinham em outros lugares que eles chegavam para fazer as pesquisas e tinham muitas restrições nos lugares Então aqui a gente se adapta a eles Por exemplo, o pessoal de cobra e que trabalha com cobra ou morcego tem um horário diferente de aves e mamíferos Então a gente adapta a logística no trabalho deles para que eles desenvolvam melhor isso A dona da pequena propriedade é publicitária mas agora se dedica à produção de ilustrações de pássaros e animais do cerrado O Instituto segue o conceito de sustentabilidade Os dejetos são armazenados e tratados em tanques cobertos com plantas A água das pias e chuveiros dos alojamentos irrigam as bananeiras A matéria orgânica vai para a compostagem que é usada na adubação da horta cultivada no sistema agroflorestal Lugar simples e ideal para estudos e atividades de campo E é uma área de sustentabilidade também em que eles podem passar um tempo aqui aprendendo a viver sustentavelmente Esse ano mesmo a gente recebeu aqui o pessoal dos Estados Unidos Vem da Inglaterra Vem voluntários que passam um mês aqui ajudando a vivenciar tudo isso E aprendendo a rotina da pesquisa E também estudantes, estudantes de escolas municipais também Eles fazem uma vivência aqui Passam o dia aprendendo iniciação científica Coletando dados assim, ensinados pelas professores de ciências E a gente pode ficar aqui tranquilo Pode ficar tranquilo Vai ser a base de vocês Tranquilo Fica à vontade Vem da Inglaterra 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 Legenda Adriana Zanotto